Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Euler Dragon, eu sou o Davi e você está assistindo Minecraft, eu quero agora fazer uma viagenzinha para cá, um pouquinho para cá, e os últimos 3 episódios que eu gravei no mesmo dia, eu acho que eu cheguei a ver um comentário, eu estava falando que o som do jogo estava alto, e eu realmente, normalmente o som que eu uso do jogo, eu uso em 30 pontos, só que estava gravando, estava aqui, estava em 70%, mas eu estava escutando o jogo, primeiro assim, o computador, obviamente, meu já estava ouvindo de boa, quando eu testei no celular, estava tranquilo de ouvir minha voz, então, aí também eu não sei, tem que dar uma olhada no teu som aí, porque não é possível, eu vi bem diferente, se dá para ouvir minha voz, muita clareza, apesar do jogo estar com 70% de áudio, eu vou sair aqui, só para ouvir esse espiritinho, eu vou matar ele, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, espiritinho, vai morrer, porque eu quero, aqui eu já vi que o negócio é bem mais acidentado, eu não sei se a gente entra mais por aqui, para dar uma olhada, aqui já não tem nada, esse caminho estreito aqui, vamos entrar nele, a gente vai ver qual é, bastante, bétulas, por aqui, isso não tem no Brasil, caraca, tem carvão até lá embaixo, por aí dentro dos episódios para dar uma navegada, a gente joga mais episódios também no ar lá no canal, caraca, tem muito carvão em quanto é canto aqui, tem que ter um buraco aqui, aproveitando para conhecer um pouquinho de redondezas, caraca, não vou demarcar nada não, porque eu não vou sair de rota não, só olhando mesmo, talvez se a gente acha uma vila, quem sabe, mais carvão, carvão esse mapa não falta, caraca, 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 tem um bem o desgraçado bicho com trem e tridentinho agora a gente tem ovelhas e boizinhos aqui não é por nada não marcar aqui é bom marcar porque aí eu já vou entrar aqui como é que tá minha bota, deve tá amarelo, tá bom beleza tá beleza eu vou dar uma escoradinha aqui interna um pedaço flutuante ali vai que a gente acha alguma coisa aí tem uns polvo muito doido aqui aleatório eu acho que pra cá não tem nada não não some não o barquinho safado não some não o barquinho safado cara eu vou botar um aqui vai que a gente voltar por aqui assim eu me jogo mesmo agora a gente vem aqui já tem aí já começou a virar livro jogo né você quer ir pra direita ou para esquerda e aí e aí ali pelo menos dá pra ver ali buraco doido ali e aí e aí e aí e aí aqui eu acho que é toim esse polvo voador aí caraca talvez a gente ta vendo umas paisagens maneiras aqui lá tá o nosso marcadorzão nada nada demais até pra gente sair por aqui mesmo que dá pra ver o marcador dali aqui ó seria interessante botar naquela ilhazinha ali ó botar um aqui assim pôr um pouquinho beleza deixa eu botar essa cara só aí aí a gente não toma dano fã fã beleza show dá pra gente explorar um pouquinho mais né só olhar que rapidão né só pôs em cargo a gente a gente nada pô sério que tá expressando eu nada pô tinha que ter feito uma cama né ter trazido uma cama aqui né uma bicha né vamos voltar agora que eu tenho ovelha eu posso pegar lã delas e fazer uma cama ó lá que a gente é consegue consegue ir mais mais estando né não precisa ficar voltando se não pô aí não tem muito porquê né vamos vamos pegar o pé na noite boa ali ó apesar de eu ter uma armadura razoável não pode arriscar ainda não vamos providência que a gente podia fazer pelo menos é pegar mais é pegar mais diamante o 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